Iniciando mais um vídeo da manhã de sábado Olha aí, hoje a feira está top Diferenciado, olha aí Cavalo bom Peta, bom dia Peta Essa égua aí, é para vender? Olha aí, coisa boa Diferenciada, vai apresentar aqui Vamos apresentar Vamos apresentar aqui, né? É um cavalo E as qualidades do bichão Olha aí, andador é ele, viu? Bonito, show Fiz a cor dele Lazão A lazão É, bem novinho Bom de montar Para vender barato, três contos Três mil, pronto já, né? Pronto, de tudo Contato aí, pessoal 8790-8887 Repete o telefone para quem quiser 8790-8887 Fala com pena de cavalo É E tem mais cavalo ou só tem esse? Tem outro, eu fui ali buscar Tem outro, né? Pronto, já já a gente apresenta Tchau, show Olha aí Aqui a pegada é essa E cavalo tem, viu? Para ferrar aqui, olha aí Olha aí Zé pegado Olha aí, cavalo tem Não falta cavalo Graças a Deus, né? Deu uma chuvada boa Essa madrugada E a lama aqui está pegada Bom dia, Zé Bom dia, Bobinho Olha aí, pegando Olha aí, hoje Hoje está bom demais, né? Hoje está tudo sequinho, né? Hoje está sequinho E úmido, né? Mas é chuva, viu? Essa temperatura aí é para chuva É, para chuva Mas graças a Deus Está colaborando aí para o trabalho, né? Tá, tá, tá Tu não usa o tripé, não? A gente começou ali só para o tripé É, eu... Eu tenho uma vez dentro da moto Que é ruim para andar, né? Fica ruim, né? Na moto Eu não saio de um carro para a mão, gente Aí eu levo tudo no carro Aí para ferrar nas fazendas É No local já Que tu sabe que tem muito cavalo, né? É Pronto Aqui também tem muito Mas fica ruim, né? Aqui eu trabalho com o tripé Aqui não precisa de um tripé, não Precisa, não Aqui eu... Quem quiser Quem quiser adquirir O teu serviço aí Fala aí Só entrar em contato 18360-8864 Falar com o Zé Ferrador E a destra também É desse jeito Junto e misturado, né? É desse jeito Valeu, Zé Um forte abraço aí para tu Você também, meu amigo Um abraço aí para tu Lá do Porto de Galinha Aí a vaqueira vai de lá E a turma de Jabotão e Guararap Chama da Espora Vamos embora, né? Vamos pegar junto e misturado